Pessoal, vamos falar sobre a eleição de Recall na Califórnia, que venceu o não. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por líder da União dos Comedores de Gigantas. Manda um beijo pra minha mãe Nilda e comedor de casadas Van Capistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a eleição aconteceu ontem, como eu falei que aconteceria, e eu avisei que a maior probabilidade era vencer o não, o Gavin Newsom não ser removido, não haver o Recall. Então, ele vai continuar no cargo em termos políticos. Isso mostra o quanto os democratas ainda têm força lá, embora a votação tenha sido, por enquanto, ainda está com 70% dos votos apurados. O não está ganhando com 64% e o sim com 35%. Pelas projeções dele, aqui, 67% dos votos foram contados. Pelas projeções dele, isso não tende a cair, tá? Porque, tipicamente, os votos apurados primeiros estão nas cidades maiores, e as cidades maiores tendem a ser mais democratas, né? Então, acaba favorecendo o Gavin Newsom na votação, mas com essa diferença aqui, é impossível virar isso daqui, passar de 50%, então já está certo que ele não vai ser removido, vai continuar no cargo, né? Lembra a votação? Eram duas perguntas. A primeira pergunta, o Gavin Newsom deve ser retirado do governo, né? E o não ganhou, então ele vai continuar no governo. Então, a outra pergunta nem importa. Mas a gente tem o resultado da outra pergunta, e é impressionante. O Larry Elder ganhou, disparado, em praticamente todos os distritos da Califórnia, deu o Larry Elder, com exceção aqui em São Francisco, que o Kevin Paffrat, eu não conheço esse cara, parece que ganhou com um ponto a mais do que o Larry Elder. Tirando aqui, no centrinho de São Francisco, no auge do auge do socialismo, o resto todo, ganhou o republicano Larry Elder, né? É uma vantagem muito grande. Mas é aquele negócio. Como essa primeira pergunta vai ser não, a segunda pergunta não importa, né? A segunda pergunta, ela só seria útil, eu expliquei pra vocês como funciona o recall, né? Você responde no voto as duas coisas. A primeira pergunta é se é pra tirar o cara ou não. Se o sim ganhar, ou seja, se realmente for pra tirar o cara, aí a segunda pergunta entra em questão, e aí você vai ter que escolher qual o outro candidato que... Na verdade, você vota nas duas coisas ao mesmo tempo. Mas eles vão pegar o resultado da segunda pergunta só se for o sim na primeira. Como a primeira pergunta deu ou não, ele vai continuar governador, não vai mudar nada. O mandato dele é até o final do ano que vem, é até 2022 também. Mas, não, desculpa, é até 2023. Então ele ainda tem vários, ainda tem algum tempo ainda no governo. E ele ainda pode se reeleger, é o primeiro mandato dele. Então, o Gavin Newsom, com essa aprovação, já deu uma caída, tá? Porque ele teve menos aprovação agora do que ele teve na votação dele original, que deu mais de 70% dos votos nele. Então, já deu uma queda de popularidade de qualquer forma. Mas, ele vai continuar aí como governador da Califórnia. Como a gente explicou pra vocês, a grande coisa interessante desse recall é justamente mostrar como lá na Califórnia o pessoal tá injuriado com esse tipo de... a forma como ele tratou a pandemia, né? Com esses lockdowns e fechamento de comércio, esse tipo de coisa. Realmente, isso gerou toda essa briga. O Larry Elder é o cara que tava realmente com mais possibilidade, mas todo mundo sabia, eu avisei pra vocês no vídeo de ontem, o mais provável era ele continuar no cargo, era o não vencer, né? A gente sempre fica com aquela esperança, né? Quem sabe, ali na última hora, o pessoal não muda de ideia, mas não foi o caso, ficou aqui. Outra coisa interessante na Califórnia é que dá pra ver claramente a separação entre o interior e as principais cidades, né? As cidades são muito democratas, né? São Francisco, Los Angeles. O interior da Califórnia é bem rural, inclusive tem muitos prefeitos republicanos por lá e coisa e tal, nessa região do interior, né? Inclusive tem movimento pra separar esse pessoal e entrar em outro estado, porque realmente eles acabam sendo guiados pelos eleitores das cidades grandes, né? Realmente é uma pena isso daí. Bom, lógico, como era de se esperar, já está tendo também acusações de fraudes de votos, né? De novo, essas situações que estão acontecendo aqui, que o pessoal ia botar o voto, aí já parece que já tinha votado, aí descobriu que era um erro na máquina, e não sei o que lá, é coisa e tal, conseguiram corrigir a tempo, né? Esse tipo de coisa eu acho que é menos importante. Como eu falei pra vocês, os casos mais sérios desse tipo de coisa que podem efetivamente mudar uma eleição tipicamente acontecem antes da eleição. Esses problemas no dia da eleição ou são problemas mesmo, ou seja, a máquina do defeito, ou coisa assim, ou são número pequeno, e geralmente são número pequeno demais pra fazer alguma diferença. Então, mesmo que, vamos supor, tá esse pessoal lá em San Fernando Valley votando e não conseguiu votar, vamos supor que essa urna seja toda anulada. Não vai fazer diferença, olha só, o resultado tá bem claro aqui a favor do Gavin Newsom, então não vai fazer grandes diferenças, mesmo que anule uma urna inteira ou várias urnas no interior. É o que eu falo pra vocês. Fraude em eleição no dia e na contagem é muito difícil, porque você tem um prazo muito pequeno. Se tiver, é antes. Aí, o que eu apontei, eu fiz um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária, é o negócio do voto pelo correio, que isso eu acho que é realmente um negócio que dá margem a muita fraude nos Estados Unidos, e particularmente no caso ali, dessa eleição de recall, havia um buraco que, em tese, era um buraco pra ajudar a pessoa que é cega a saber aonde ela tem que assinar o envelope, só que o buraco, por curiosidade, por coincidência, caiu exatamente em cima do voto não ou sim da coisa, de forma que dava pra você ver em quem que a pessoa votou, se a pessoa votar o voto de uma certa forma. Então, no final das contas, o pessoal tava prestando atenção pra não botar o voto naquela maneira, pra não aparecer o voto do lado de fora, porque você pode, em tese, ver alguém descartar aqueles votos. Mas a verdade é que voto pelo correio dá tanta margem a esse tipo de coisa, porque, veja, as pessoas sabem de antemão pelas pesquisas quais locais vai ter mais voto, de qual tipo. Então, não deixa de ser uma forma de fraudar, simplesmente o cara do correio não precisa ver os votos. Ele sabe que aquela região vai ter muito voto pra não, por exemplo, ele perde aquele malote, joga fora aquele malote, entendeu? E aí o malote sequer chega a ser contado. É o tipo da coisa que acaba influenciando. Voto pelo correio abre realmente um monte de margem para fraude. E, inclusive, o que estão... E isso é o meu grande medo aqui no Brasil, que tem se falado sobre voto via celular. O que é uma comodidade enorme. Realmente seria ótimo você votar via celular. Mas você já imaginou a quantidade de voto comprado que você vai ter nessa situação? Porque, sinceramente, é muito fácil pra pessoa comprar o voto. Você chama a pessoa e fala o quê? Te dou cenzão, vota aí, eu quero ver você votando. Você não tem como garantir o sigilo do voto, né? Esse é um problema que eles lá nos Estados Unidos não veem. Porque o voto pelo correio também pode ser comprado muito facilmente. Você chega pro cara e fala, olha só, preenche aí na minha frente que eu quero ver você preenchendo o voto e botando no correio e eu te dou cem reais aqui pelo seu voto. E é o que eles fazem. Houve a acusação de que estavam fazendo isso em alguns lugares. Mas lá nos Estados Unidos, como as pessoas são tipicamente muito mais ricas que aqui no Brasil, é uma coisa mais difícil de fazer. A pessoa teria que ter muito dinheiro pra fazer isso. Aqui no Brasil, como tem uma população pobre muito grande, é muito fácil o cara comprar voto. Tem lugar que nem vende voto por dois reais, meu amigo. Então, no final das contas, é uma coisa que pode acontecer e realmente é preocupante aqui no Brasil. Lá é menos, mas eu diria que cada vez mais a gente tende a ver esse tipo de coisa, né? O pessoal questionando problemas de eleição. No final das contas, eleição, meu amigo, é um troço que não funciona. Muito melhor a sociedade de leis privadas. Deixa cada pessoa escolher o governo que quer se associar e pronto, paga imposto pra aquele governo, que aí não vai ser mais imposto, vai ser uma espécie de contribuição, e aquele governo garante a segurança daquela pessoa. No final das contas, não é isso? É isso que importa, né? Deixa o governo, você escolhe o governo, você escolhe com o bolso qual governo que você quer fazer parte. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.